belezinha aí galera esse aqui é o ms aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês de grand chase e hoje eu tô aqui com a presença do luiz otaku player e do ezequiel mas eu sou o xinx que eu tô falando então não se considere isso salve aí também né e não sabe coisa que é o ms lindo pra caralho é só passar aqui no mijoni muito difícil pelado status regras camp só que o luiz tá de pet e arma 17 é porque eu não sou tão op quanto você né mano hoje nós vamos para o segar tipo 80 isso sim para ganhar né porque tirou a roupa do bicho ele vai ganhar menos xp né cara e eu acho que tem 95% de chance da missão da falha ah tá joelha da rainha eu tô sem fruta e sem nada fi tô só contido também bobear não vou ganhar xp suficiente culpado vai ser quem eu carrego culpado vai ser quem tinta tinta nada a ideia do luiz fazer isso quem foi da idéia não era pra falar não o machista falando pra mim eu sou bom só bom aos cortes aos cortes coisa que eu não queria falar na maneira que tá fazendo cortes ou eu viu cara a qual é meu filho cê que tá pê cê que acha então vou sair até de perto sei que você tá roubando nos médios olha cara o o caramba nosso que é isso velho que lamentável velho pior que eu tenho que eu só tem duas vidas né legal é isso ficar é ficar na base aí que eu carrego a lá me chamando no lomo é o ele te amor eu também manda ele tomar no cu ele vai tomar no cu a galera pode ter reparando aí também que o rap do louco tá dando assumida dos vídeos é porque ele só vai estar assim ó não se eu vou explicar o isso a de ser o lanete um umas fotos nós vamos mostrar a foto pra vocês nossa a voz uma arregação é uma Uma foto que ele tirou Vai ficar na descrição do vídeo Não façam isso Aquela foto linda do rap É aquela foto Ai caralho Eu queria ir ficar no quieto Porra o bicho nem ficou aqui E já fugiu Eu tava batendo nele né meu jovem Eu sou o dano da PT Porra velho Eu esquivo desses bagulho Nossa velho Eu só tô mudando muito forte aqui Que isso é Olha o dano que me agosto Mandando um bichinho me agosto O meu P jovem Você tá dando mais dano que esse aqui Você tá com uma arma dezessete safado E eu? Eu tô com a sua luna celestial viado Aí ó Aqui ó Vou até dar a provocar pra você ver Olha lá ó Pera aí Pera aí Pera aí Ó Sem pedra Ó é a Luísa com dezessete Olha lá Vai ter que carregar Vai ter que carregar É Carregar Ué não era o Shink's o bom? Não mas eu sou bom mesmo Tô deixando pro Shink's Isso vai dar merda A gente não vai nem conseguir passar Eu só tenho duas vidas Ai Caramba Fazer meus portos aqui né Ó matei tudo Valeu vim com arma dezessete não hein Mentira Que você tava com arma dezessete Aí eu louquei Você falou Vou com regras camp hein Regras camp Só vim de tu sem pedra Tu sou luna celestial B mais Eu sou bom Aí eu quero passar no hardcore Eu vou passar Carrega aí Tu vai ficar Fica FK aí Melhor que você faz Mas aí só fica FK mesmo Pô Já vou mãe Aí já Aí tá vendo Aí ó Aí foi ficar lá Aí FK Eu não tenho provocação fatal Coisa Não eu não coloquei né cara Nossa você viu Você viu o que meu pet fez Não entra no portal O Ezequiel vai demonstrar o JF Que ele aprendeu Em todos esses tempos aí Ah vem aqui embaixo aqui Vem aqui embaixo aqui ó É o que eu gosto de fazer aqui no chão Ó Então vai lá Aqui em cima Ó Ó Ó Falou Chupa 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 Chiques Chupa Chiques Hãn Agora esse aqui ó Esse aqui ó Calma Esse aqui ó Vai lá Não é esse aí não Véi Vocês tem sorte que eu não tô de cieg aqui Pra humilhar vocês Ah Ah Fala real aí Fica Chiques também não manja não Quem é você meu filho Vambora Bora passar louco Vocês Ai 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 Esse aqui tá muito fácil Lógico que ele é 17 É com a arma A arma dele mata tudo Só sozinho caramba Tô carregando Meu jovem Eu só vou morrer Vou morrer pra esses tirinhos Véi Você acredita Aí véi Olha lá Ah Esse aqui é o Ah FW do loll Você tem que ver quem vai vir Putz Ah A fw do loll Quem é Fizz Chivana Chivana não é Fizz Rengar Pô eu Só porque eu Comprei ele Aí ele vem free Aham Se bem que eu posso Aí eu posso jogar Aí eu falo assim Que eu tava testando Nem Tava vendo Se eu ia comprar E o pessoal Não vai ficar muito bravo Não vai mandar Reembolsar Ele não vai mandar Reembolsar Porque eles vão Achar que é free Wicked mesmo Tô subindo Fizz Ui Ó Só vou sair De onde eu quero chegar Hein Droga mano Só vou aumentar No portal Uuuu Já foi Fizz Vambora Ah vou ficar aqui embaixo Mesmo que eu tô bem aqui Sem levar tiro Quero ver no boss No boss Eu quero ver Sem pet Sem nada Olha o outro aí Com arma 17 Aí ele Ele dá conta P*** Claro jovem Se não sou eu aqui Não era que eu passava Esse bagulho Aham Sei Com esse Hack de OniHit Que você tá aí Carregando De master É fácil né Aqui é 300 milhões De car No Taque especial 300 milhões De car Isso é bom Essa Mas por que o meu pet Não sai Ah A gente não tá Carregada P*** Minha goza Me ia matar ali Luiz Eu conheço um cara Que ele só Olha isso aqui Em dois minutos Com charles Level 2 Ah Eu também conheço É que ele não Fica SS Só com a Com a Com a Luba É Fica SS Com brinco É A marreta Ui Morri de novo Velho Agora eu quero ver As porções Aqui Confia A marreta É one hit Filho Tem porção Que salva Ali não Eu trouxe Porção Eu trouxe Porção Fraca Filho Olha o tanto Que minha goza Mas vai tirar dele Se liga Olha 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 Nossa senhora do céu O negócio é foda Quero ver agora Passar Do boss Vou apelar Ficar no cima Lá vem Meu Deus do céu Sai daí Esse aqui é morrendo De novo Também Sei quem foi Essa ideia Louca De vir pelado Pó Minha Tem que passar No hardcore O cabeça Da quadrilha Pô Oh caramba Quero fazer só uma Quero fazer só uma Quero primeiro Eu troco de arma Ai não Ai não Ae Que isso Véio Tirou demais Vocês perceberam Ai que marretada Lógico Caramba Pô Eu não consigo fazer Essa na base Velho Vai lá Minha marreta Oh Merda Pode deixar que eu mato Vai lá Me matou Trouxa Mentira Que eu que Deu last hit Eu só acho Que vai ter que fazer Outro vídeo Porque não Você só acha Eu não sei Porque eu tenho Praticamente certeza Quanto por cento Eu tô com 98.44 Será que ganha 2% Ai não vai ganhar não Deu 2 milhões Só de XP Olha só Que pobreza Vai ficar Vai ficar 99.4% Véio Você acredita? Meu Deus Acreditar é difícil Olha Oh Menino Aê Aê Agora Agora Não Pera Cadê minha Minha Fênix Pra esfregar na cara Do Cesar Que eu tenho Fênix Agora Cadê Mas tem que ser 17 Pronto Vamos passar agora Tem que ser 17 Eu vou colocar Mas calma aí Eu só quero esfregar Na sua cara Agora eu tenho Fênix Essa porra Aqui Seus Trouxa Aê Se eu tivesse Vindo comercial Tá todo mundo Aqui voltar a jogar Grand Chase Que Grand Chase Tá difícil Tá difícil Se eu tivesse ido Se eu tivesse ido Eu ia humilhar vocês Mano No JF Você nem sabe Pra JF rapaz Ô menino Ao respeito Certo jovem Tô vendo suas vitórias Zero Basta Ele é fraco Tá ligado Mas que porra Que eu jogo PVT Ele não consegue nem fazer O primeiro corte Cara Não Não Aí já é a mãe Aí você já tá Humilhando Dá um fim Aí Chix Agora é as rankings Então é É isso aí galera Vou botar um fim Aqui no vídeo Que já ficou longo demais Não se esqueça De ver a foto do Redblog Na descrição do vídeo Não passa isso Ele vai deixar eu terminar o vídeo Bora ver né Para todos que assistiram É Depois vocês podem passar lá no Facebook O Facebook é Ih peraí Daniel Reina Facebook.com.br Daniel.reina.18 Vocês podem falar E Até mais Falou e fui